O Tintim por Tintim está no ar e você vem comigo para desbravarmos juntos um mundo cheio de curiosidades. E no programa de hoje tem muita informação, educação e novidades. Bora lá saber o que vem por aí. Vamos mostrar como é produzido o batom. As crianças soltam a imaginação na nossa história. Você vai aprender mais da língua portuguesa com o professor Bandini. Manter o mesmo é um caso de redundância, de repetição desnecessária. E para começar vamos pegar um foguete rumo ao mundo do saber para descobrir mais sobre o nosso Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol sob influência de seu espaço gravitacional. O destaque fica por conta de oito planetas que giram em órbitas elípticas. O Sol, que é uma estrela, é a fonte de energia que domina o Sistema Solar. Sua luz e calor tornam possível a vida na Terra. E você, sabe de cabeça o nome dos planetas em ordem de distância do Sol? Vamos lá! Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Para ter uma ideia, a Terra está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. E aí, gostou de saber mais sobre o Sistema Solar? Ah, então fique por aí que esse é só o começo. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir juntos. Tchintim por tchintim. Este detalhe pertence a algum lugar em Jundiaí. Você sabe dizer qual é? Logo mais a resposta. Eis que eu estou aqui, olha só, com uma arma. Arma de sedução das mulheres. Me fala, me fala, que mulher que não gosta de usar um batom e que não fique sedutora? Você se sente ainda mais poderosa, não é mesmo? Agora eu já lanço um quiz aí para você de casa. Que mulher que não tem um batom dentro da bolsa? Duvida? Vamos descobrir isso agora. Opa, 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 espera só um minutinho. Pedágio! Eu estou vendo aqui vocês com bocas muito bonitas e bolsa. Eu quero saber uma coisa de vocês. Tem batom nessa bolsa ou não tem? Tem, com certeza. Tem. Deixa eu ver, mostra aí para a gente. O que é? Tem que usar batom todos os dias? Tem. Opa, 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 não vou te assaltar. Calma, calma, calma. Eu só quero saber se nessa bolsona aqui tem um batom. Tem vários. Vários? Usa mesmo? Uso mesmo. Prova. Pega aqui, segura aqui para você. Vai lá. Aí, está vendo só? Mulherada de um dia aí. Vaidosa. Deixa eu ver. E tem que usar todos os dias um batomzinho? Toda hora. Toda hora? Toda hora. Olha só o tamanho da bolsinha dessa moça. Dá licença um pouquinho, desculpa te abordar. Eu vi que você está com uma bolsinha pequena aí, mas dentro dessa bolsa eu quero fazer uma aposta com os meus telespectadores. Tem batom aí dentro? Tem. Ganhei, hein? Então tem um batom, mostra para a gente. Olha só. Está aí sem tudo. Menos sem batom, né? Nunca? Nunca. Não, até o celular eu deixo, menos o batom. Oi, você pode me adicionar? Estou brincando. Sabe o que eu reparei em você? Além de você mexer no celular? O que? Seu batom. Gostei do seu batom. Obrigada. Está com ele aí? Estou. Nessa bolsinha? Sim, coração de mãe. Deixa eu ver ele então, mostra para a gente. Quer dizer então que o batom tem sempre que está na bolsa? Com certeza. Independente do tamanho? Independente do tamanho. Muito bom. Olha, está aí mesmo, hein? Uma maquiagem. Muito bom. Agora me fala uma coisa, você sabe como é feito o batom? Não. Tem curiosidade de saber? Sim. Então eu vou matar a sua curiosidade, a minha curiosidade e a curiosidade de você e de casa, porque nós vamos saber até onde agora, juntos? Vamos juntos? Vamos juntos. Nós vamos para o interior de São Paulo, numa fábrica em Cajamar, para conhecer como é fabricado o batom. Olha só o que eu fiz por vocês, gente. Estou todo paramentado. Olha que coisa linda. Chega até a ser bonito. Você sabe que de todos os uniformes que eu já vesti, esse daqui é um dos mais bonitos. Eu gostei, viu? Mas, ó, sou eu mesmo, hein? Estou disfarçado aqui. Sabe por quê, gente? Porque agora que vai começar a nossa aventura, aqui a gente vai começar a descobrir tudo sobre a fabricação daquela maravilha que é o batom, hein? Mulherada fica sedutora, mais bonita e mais elegante. E quem vai começar essa aventura comigo aqui é o Marcelo, que é o manipulador desta fábrica. Marcelo, é aqui que tudo começa? É aqui que tudo começa. O que acontece aqui? Nessa área a gente recebe os materiais primos do pessoal dos fornecedores de vários lugares, vários países. A gente recebe manteiga, diversos tipos de cera, óleos, que vão formar o batom que toda mulher gosta. Então, nessa parte do processo a gente vai colocar essa máscara, mas sou eu, tá? Bandido total. E aí a gente começa, então, a fazer a demonstração de como chegam esses materiais e como rola a pesagem. Vamos lá? Olha só que interessante, tá vendo? Às vezes a gente tá em casa, nem imagina como que são preparadas as coisas, né? Que chegam até a nossa casa. Aqui é como se fosse a receita de um bolo, tudo separadinho, medidinho. Como a gente mostrou anteriormente, você pesou um produto, uma matéria-prima. Isso, isso mesmo. Nós pesamos uma matéria-prima, mas num batom vão várias matérias-primas, né? Por exemplo, aqui nós temos ceras, pigmentos, conservantes, né? Que vão todos numa receitinha, numa receita de bolo de batom. E agora a gente vai pra onde? Agora a gente vai pra fabricação, acompanhar como que fabrica realmente um batom. Vai misturar tudo isso? Mostrar tudo isso. Então vamos lá que essa é a melhor parte. Olha só, curiosos de plantão. Agora vamos pegar toda aquela receita já separada pra começar, então, a nossa receita. É isso, André? Sim, isso. Vamos fazer como se fosse uma receita de bolo. Misturar tudo aquilo que você viu anteriormente com o Marcelo. Agitando as velocidades corretas, aquecendo, resfriando. Vamos mostrar aí pra galera como é que funciona. A fabricação, então, da cor é feita aqui? É, é feita aqui. A partir de uma outra matéria-prima que vai dando a coloração pra depois virar uma massa que vai ser adicionada a outra massa? Corretamente. Gente, dá até vontade é de comer, meter a colher aqui e dar uma colherada e comer. Tá quente aqui, certo? Tá quente. A quantos graus? A 80 graus. Nossa! E aqui que a gente vai colocar aqui dentro agora? Porque pra mim já tá pronto o negócio, a cor. Então, essa matéria-prima que eu deixei reservada pra você é a última, né? Pra dar a cor do batom. Pra verificar como é que vai estar, né? A gente vai adicionar, depois vamos ver a cor, pra ver se tá tudo conforme. Tá certo, vamos lá que eu quero ver isso. Mulheres do meu Brasil, parece que o batom tá ficando pronto, hein? Tá saindo ali da forma. Tô aqui com o Sérgio, ele é operador técnico. Essa parte do processo que vai explicar pra gente é ele. E aí, tá pronto o nosso batom? Como é que vai fazer? Tá quase pronto. O batom, ele chega pra gente em barras, né? A gente abastece a máquina, corta ele em pedaços, abastece a máquina, onde é feito o derretimento dessa barra. Ah, ele vai derreter de novo? Vai derreter de novo. A gente aquece a máquina a mais ou menos uns 80 graus pra derreter a barra. Em seguida, a barra derretida, a gente inicia o envase. Entendi. E é ali que começa a cair nas forminhas, igual gelo, né? Coloca ali e aí vai condensar o batom? Isso mesmo. Tô gostando de ver. E você, tá ou não tá? Olha só que bacana. O controle de qualidade é tão rigoroso nessa fábrica, ele é feito por uma pessoa, não é máquina não, gente. Olha só, é o olhar minucioso desse profissional que vai ver se o produto está apto ou não pra chegar na sua casa pro seu consumo. Primeira mulher da nossa matéria, e é claro que eu quero saber dela, Maria, que é coordenadora de envase, se ela usa batom e se todas as mulheres daqui usam também. Eu uso batom, tá? Tô usando hoje. E as mulheres usam, usam de acordo com o seu momento, tá? Se ela acordou, se amando, feliz, ela vai passar um batom pra ficar ainda mais bela. Com certeza. Essa fábrica, ela fabrica quantas tonalidades de batom, mais ou menos? Aproximadamente, eu posso te dizer aí, 40 tonalidades. Bastante. Engraçado, a mulher usa maquiagem todos os dias aí, mas o batonzinho na bolsa sempre tem? Sempre tem, é o básico, é prático. E então, descobriu a qual lugar esse detalhe pertence? Este é o Ginásio do Bolão. Manter. Existem palavras e expressões que não precisam de ajuda. Elas resolvem bem e sozinhas a parada. É o caso do verbo manter, que significa permanecer, ficar. Ora, se o treinador diz que vai manter o mesmo time, porque está vencendo, é melhor lembrá-lo de que se vai manter algo, só pode ser o mesmo. Não se mantém outro. Nesse exemplo, fica melhor. O treinador diz que vai manter o time para a próxima fase. Manter o mesmo é um caso de redundância, de repetição desnecessária. Lembre-se, use apenas o manter. Nas férias escolares, a loja mantém o horário de funcionamento. No próximo feriado, vai-se manter a equipe de plantão que trabalha os domingos. Ainda também caminha sozinho numa boa. Essa palavra não precisa da ajuda do continua. Por isso não use ainda continua discussão. Prefira continua discussão ou ainda se discute. Nós convidamos alunos das EMEBs para soltarem a imaginação. A ideia era contar uma história juntos, porém, cada um só sabia o que o amigo anterior havia contado. O resultado é uma fábula rumo ao inesperado, cheia de fantasias, mistérios e muita criatividade. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. Ela tinha muitos amigos e muitos animais. Mas aí ela teve que se mudar para outra cidade. E aí, mesmo assim, ela continuou convivendo com muitos amigos, muitos animais, muitas coisas. E aí a princesa tinha que ir na casa da madrasta dela. E aí depois ela tinha que ir no baile, mas ela tinha que limpar tudo na casa dela, senão a madrasta não ia deixar ela. Daí ela vestiu o vestido e desceu lá para baixo. Daí as irmãs delas destruíram o vestido dela. Daí ela... Eu acho que ela foi lá fora, né? Foi lá fora, ficou chorando. Daí apareceu uma fada que ajudou ela a ir ao baile. Ela transformou dois ratinhos em cavalo, uma abóbora em carruagem e falou para a Cinderela subir. Só que Cinderela tinha que voltar às meia-noite, senão o encanto acabaria. Cinderela foi ao baile, conheceu o príncipe e o príncipe se apaixonou. Daquela hora o príncipe começou a dançar com ela. Quando deu as doze badaladas, ela saiu correndo e deixou um sapatinho caído, deixado na escada. E aí ela foi correndo para a casa de sua madrasta, por causa que a madrasta não sabia que ela havia saído. Sua madrasta voltou do baile sorrindo e conversando com as suas filhas da menina misteriosa que dançou com o príncipe. Ela disse assim, que começou a falar para a Cinderela que havia uma menina igual a ela no baile. E ela perguntou para a Cinderela se ela tinha ido para o baile e desobedecido ela. Cinderela ouviu falar que não, mas Cinderela estava mentindo para a madrasta. Certo dia, teve uma outra festa no palácio e o príncipe convidou a Cinderela, ou seja, a mulher misteriosa. E essa mulher foi, mas a madrasta, ela havia ido junto e viu que aquela menina parecia muito com a Cinderela. Então, interrompeu a dança do príncipe de Cinderela falando, quem será essa menina? Me diga o seu nome, por favor. Daí ela falou que o nome dela era Cinderela. Daí a madrasta sabia que ia ser a Cinderela. Daí, chamou a Cinderela. Daí pegou ela pelo braço e levou ela à carruagem onde veio suas filhas. Daí levou ela para casa e mandou a Cinderela se trocar. Daí a Cinderela se trocou e mandou limpar outra vez a casa. Daí depois que a Cinderela terminou, bateu na porta, a madrasta atendeu. Depois o príncipe perguntou, deixa eu ver de quem é esse sapatinho. Daí nenhuma das filhas da madrasta, nem na madrasta serviu. E só serviu na Cinderela. E aí eles acabaram juntos. Fim. O Tintim por Tintim faz uma rápida parada, mas antes, responda. Qual o animal terrestre mais rápido do mundo capaz de atingir a velocidade de 120 km por hora, com unhas afiadas que entram no chão para evitar derrapagem em curvas? A resposta na volta, depois do intervalo. No bloco anterior perguntei qual era o animal terrestre mais rápido do mundo. Será que você acertou? A resposta correta é o guepardo. Não dá pra negar que a nossa cidade é linda e que Jundiaí possui paisagens cinematográficas. Oferece cenas ricas em detalhes para aqueles que se permitem ter um olhar apurado. O Tintim por Tintim por Tintim por Tintim por Tintim. Tintim por Tintim por Tintim por Tintim. Tintim por Tintim por Tintim. Tintim por Tintim por Tintim. Tintim por Tintim por Tintim por Tintim. Tintim por Tintim por Tintim por Tintim. Tintim por Tintim por Tintim por Tintim. Ótimo, tem várias variedades, hoje em dia está muito bom a internet para você comprar. Tudo, principalmente sapatos. Eletrodoméstico, uma joia, alguma coisa assim, eu compro bastante, sim. Dá livro, bem tranquilo. Camisa de futebol, acessórios de esporte, que eu pratico esporte também. Poucas coisas, eu prefiro a compra na loja mesmo, mas já comprei muitas coisas pela internet, sim. Porém, quando eu quero uma facilidade, um período de tempo menor, eu corro aqui para o shopping, onde eu encontro não só o que eu procurava, como também uma outra novidade que a vendedora acaba empurrando para a gente. E conheço também cores, pode ser que o número que eu comprei pela internet não sirva. Aí a troca vai existir, mas a troca na física é bem mais fácil. Descontos imperdíveis, promoções relâmpagos, são um dos artifícios que as lojas virtuais fazem para atrair o consumidor. Mas como nem tudo são flores, às vezes atrasa o produto, não vem na cor, no tamanho desejado ou problemas com o pagamento. Agora eu te pergunto, e você, já teve problemas com compras online? Bom, só na cor do sapato, que eu comprei de uma cor e chegou de outra cor. Na verdade, eu, de compra minha não, mas de pessoas bem próximas já, de comprar e acabar não vindo, e aí ter problemas para estornar, enfim. Tive problema em não servir o produto que eu havia comprado. Não foi possível a troca, acabei ficando com o produto em casa. O uso excessivo das redes sociais pode causar depressão, segundo apontam alguns estudos. Agora eu te pergunto, você já ficou meio depressivo ou para baixo, após utilizar um pouco do mundo cibernético? Acontece com todo mundo, né? Você pega e fala, nossa, meu final de semana não foi tão legal. Aí você vê dos seus amigos e você fala, pô, cara, você fica um pouco chateado ali, e fala, pô, eu queria estar com os amigos naquela hora, né? Acho que tem um pouquinho, mas... Todo mundo, né? É, todo mundo, né? Eu vejo que tem um monte de gente falando com o outro e tal, e eu fico lá, isolada. Então, assim, eu prefiro ficar isolada do que falar da minha vida aberta. Porque todo mundo fala, né? A vida da gente não é que nem um livro. Você vê os seus amigos se divertindo, curtindo, e você, às vezes, só ficou lá em casa sem fazer nada. Isso é meio chato. O computador, ele não traz somente benefícios. Ele prejudica também, como estudos recentes vêm mostrando para a gente, que muito tempo, na frente de um computador, na frente de um celular, prejudica a saúde mental. Me dá saudade, às vezes. Eu estou casado há dois anos, e às vezes eu vejo os amigos que ainda não casaram, em balada, esse tipo de coisa. Tenho 29 anos, mas ainda sinto falta de algumas coisas. Sempre estou conversando com a minha esposa a respeito, mas a gente procurou manter um convívio social, mesmo pós o casamento. Essa rotulação, você exibe o que você quer, então acaba tendo até essa, talvez uma falsidade, assim, né? Você mostra o que você quer. Diferente de um perfil pessoal da pessoa, né? Cara a cara. Este vídeo, intitulado Five, 5 em inglês, da diretora Katina Mercadante, mostra cinco crianças de cinco religiões em quase cinco minutos. As imagens nos levam do mundano ao sublime, do caótico à tranquilidade, e por instantes, nos faz refletir sobre nossas próprias crenças. O vídeo pode ser visto na íntegra, no endereço que aparece na sua tela. E a gente fica por aqui, mas voltamos na semana que vem com mais cultura e curiosidades. Tudo, tim-tim por tim-tim. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus